Música Encontramos aqui o melhor berranteiro da nossa cavalgada aqui rapaz Depois de um tombo ajeitado, toca o trem aí menino Vai lá Música A outra hein ajeitado, viu só? Aí é bonito, você é da onde meu irmãozinho? Janiópolis Janiópolis, Janiópolis Janiópolis é que um dia tem cavalgada lá? Que dia que é cavalgada lá? Semana que vem já? Eu acho que foi a deada aqui Ah, aquele dia que choveu né? Então, vai ser semana que vem a cavalgada Vem trajada hein garoto? Vai que vai hein Vai firme lá hein Firme na paçoca, legal E aí ó, pessoal passando Pessoal passando por aqui também A cavalgada lá na ponta Onde puxa todas as comitivas Deu uma segurada E nós seguramos aqui também Aproveitamos esse espaço que segurou um pouco aqui ó Pra filmar o povo E escapou o filho de um ali ó Tá correndo já Escapou o filho de um ali Já tá correndo, tá sem pai, sem mãe Largado no meio do mato Volta aqui ó cavalo Mas vamos rolando Esse é o hortalfarol.com.br Na cavalgada do município de Farol Coisa linda Música 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 Música